Track Pros Se você é um apaixonado por futebol, te apresento algumas das notícias mais impactantes no mundo do futebol. Bora lá! O Bahia surpreendeu a todos ao anunciar Rogério Senne como seu novo técnico. Senne, ex-goleiro e ídolo do São Paulo, vem de uma passagem pelo Flamengo e São Paulo e agora assume um novo desafio em sua carreira. A FIFA divulgou o sorteio do Mundial de Clubes. A cerimônia ocorreu terça-feira passada e teve como palco a cidade de Jidá, na Arábia Saudita. Jidá será o cenário de todos os jogos entre os dias 12 e 22 de dezembro. O mercado de futebol continua a todo vapor com clubes buscando reforços para o próximo trecho da temporada. Apresentamos uma lista de cinco jogadores que embarcaram em novas jornadas durante a semana passada. O Manchester United enfrenta uma crise em relação ao jogador Anthony. Após alegações de agressão à sua ex-namorada. Este incidente levanta questões importantes sobre a conduta de atletas e a responsabilidade dos clubes em tais situações. Sérgio Ramos e o Sevilla se reencontram. Aos 37 anos, o zagueiro retorna ao seu clube formador. Foi apresentado oficialmente quarta passada, dia 6 de setembro, e foi recebido em um estádio lotado por 20 mil torcedores. Essas foram algumas das notícias mais impactantes no mundo do futebol na última semana. Se você é um apaixonado por futebol, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para receber as últimas notícias, análises e discussões sobre o esporte que tanto amamos.